Agora o que a gente precisa, já que está todo o ambiente preparado, é iniciar o nosso projeto com o VIT.js. O VIT.js é uma ferramenta que faz com que a gente tenha uma facilidade maior de iniciar um projeto com o React, que é a parte do front-end. A gente vai começar pelo front-end, depois vai para o back-end, depois a gente vai fazer o smart contract usando o SolidT, essa malutragem toda, da rede da Polygon. Beleza? Então vamos agora brincar com o VIT.js. Se liga só. Para brincar com o VIT.js, a gente tem isso aqui. Eu tenho que abrir um terminal, então eu vou dar um ctrl barra de espaço aqui, iTerm. O iTerm é um terminal que eu uso dentro do Mac, mas pode ser qualquer terminal do seu sistema operacional, sendo ele Linux ou sendo ele Windows. Se você estiver no Windows, eu recomendo você usar uma parada chamada de Window Prompt, se eu não me engano, beleza? Que é uma versão nova. Usa esse daí, porque tem um shell mais bonitinho e tudo mais. Agora se você estiver no Mac, pode usar o iTerm. E se você estiver no Linux, aí é só felicidade. O Linux é o ambiente mais agradável para desenvolver, beleza? Então vamos voltar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em uma pasta chamada GitHub, que eu tenho aqui preparada, beleza? E eu vou criar a pasta do nosso projeto usando o VIT.js. Lembrando que tem que ter um Node instalado. Então se você não tiver o Node instalado, você não vai conseguir, beleza? O que eu fiz aqui para entrar na pasta é só dar um CD GitHub. Para criar uma pasta, só para te mostrar, faz de conta que essa pasta não tivesse criado, eu vou criar aqui com GitHub escrito errado com 2B no final. Então MKGear, para criar uma pasta, GitHub. Depois eu vou explicar para você o que é GitHub na felicidade. Vou dar um Enter. E aí eu já entro ali no nosso GitHub, ó. CD GitHub. O meu terminal, ele tem uma frescurinha a mais, ele tem uma parada chamada ZSH. E aí eu posso escrever direto o GitHub com 2Bs aqui, que ele já entra automaticamente, beleza? Se eu fizer isso sem querer, é a mesma coisa que eu escrever CD, espaço GitHub no seu terminal. Não se preocupe em instalar o ZSH nesse momento, beleza? Se preocupa, na verdade, em iniciar o seu projeto com o VJS. Eu vou iniciar aqui na pasta GitHub com 2Bs. O que a gente vai fazer? Você tem que fazer isso aqui, ó, NPM, beleza? NPX, na verdade. E aí você vai dar VIT e, se eu não me engano, é só Enter. É isso mesmo. Ah, na verdade, vamos fazer um passo mais interessante. Vamos até o site do VJS e vamos ver lá como que a gente faz, porque eu posso estar fazendo errado. Sempre tem update, essas paradas, e é sempre legal a gente dar uma olhada para ver se a gente está no caminho certo. Aqui tem o Getter Starter, e aí você pode dar uma olhada de como é feito. Aqui, ó, NPN ou Yarn. NPN, ó, já pode ser com NPN direto. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. NPN, create. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. NPN, create. VJS. O Letest é a versão LTS, é a versão estável. Então, ele vai instalar a versão estável do VIT. Lembrando que o VIT nada mais é do que um facilitador para a gente não ter que começar o nosso projeto do zero, tá ligado? Fazer todas as configurações do nosso projeto React do zero. Então, eu vou dar um Enter aqui na felicidade. Ele vai começar todo o processo. A primeira coisa que ele pergunta é assim, mano, você precisa desse pacote aí, tudo bem? Tudo bem. Instala aí o CreateVit 420. Aí ele pergunta, qual que é o nome do seu projeto? O nome do nosso projeto é o web3b3, beleza? Cashback. Na verdade, é o v3cashback, né? V3cash. Também só v3cash. E aí você vai dar o Enter, vai descer um pouquinho aqui e escolher React. Beleza? Se você reparou, você tem vários outros frameworks, o que a gente quer é o React. Dá para ser o React com o TypeScript ou o React com o JavaScript. Escolhe o React com o TypeScript mais swc. Swc, posso fazer um vídeo só disso. Vou fazer um vídeo só disso, beleza? Do swc. Que é um update aí para deixar um pouquinho mais rápido todo o processo de build. Mais rápido do que já era com o VIT. Então, eu vou dar o Enter. E aí ele fala para a gente o que a gente tem que fazer agora. Basicamente, você tem que entrar na pasta do projeto. Ele fala assim, ó, está rodado. Está funcionando já, está legal. Mas você tem que entrar na pasta do projeto, dar um npn install e um npn run dev para rodar o seu projeto de fato. Então, a gente vem aqui, ó, cd v3cash. Que é o projeto que a gente está criando. Você pode dar o nome que você quiser para o seu, tá? Fica à vontade. E aí depois a gente dá um npn install. Pode ser só npni, tá? Certicat aí, ó. Um atalhozinho gostoso e feliz. Só dá um npni, ele vai fazer toda a instalação. Isso leva um tempo, variando o tempo da carga da sua internet. Mas com o VIT, isso é muito mais rápido que outras soluções como o Create, React e App. Chamado como o CRA. Que é o concorrente do VIT. Tem um vídeo no canal aqui do YouTube falando sobre isso. Falando a diferença do VIT com a diferença do SRA. Que é uma versão mais antiga e não use ela. Beleza? Depois você vai aqui, ó, dar o npn run dev. Nesse vídeo aí tem uns motivos, porque você não deve usar. E já rodou o projeto, ele fala assim, ó. Já está rodando o VIT na versão 4.2.1. Né? Ready em 340 milissegundos. Muito rápido. E aqui tem a versão local. Você segura o control, beleza? Ou o alt, se eu não quiser. Não depende do sistema operacional. No caso do Mac, é o command. Você segura e aperta e já abre direto no seu navegador. Então, essa é a versão inicial, beleza? Essa é a versão zero aí. Se você clicar aqui, ele vai fazer gerar um pequeno contador. Uma pequena brincadeira. Mas esse é o VIT mais o React. Dá pra você usar também com outros, vamos dizer assim, o VIT com outras Libs. Beleza? Mas o nosso foco nesse curso vai ser o React aí pra você aprender na felicidade. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Só como você começa um projeto com VIT. Do zero ali, a gente começou, a gente nem entrou na pasta do projeto. Nem navegou, porque a gente vai ter um vídeo só pra isso. Pra gente limpar as sujeiras e deixar só o que a gente precisa. Mas isso pra uma próxima aula. Então, já vou pedir pra você deixar o like. Compartilhar com a galera que esse curso é de graça. Vai ser de ponta a ponta de graça. Fazer front-end, back-end e a parte de web3. Eu não tenho por que você não compartilhar e me ajudar. Fechou? Valeu aí, brigadão. E até uma próxima aula. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.